Oi galera! Tudo bem! Agora, amanhã! Eu sou Udius. Estamos aqui com Luisa Sonza. Eu não posso dizer o nome, porque quando eu disse isso no meu último vídeo de Luisa Sonza, todos estavam rindo como eu disse isso. Piña as... Espera um minuto. Piña asco. Piña asco. Ai meu Deus, eu não falo português. Mas, eu, de qualquer forma, hoje... Então, como eu disse, não estamos reagindo ao álbum em um grande vídeo. Estamos fazendo vídeos separados para cada música, porque estou fazendo líricas para cada música. Porque este álbum é muito importante entender o que está acontecendo. E eu sei, em particular, esta música, ok? Esta música é muito, 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 muito importante para as líricas. E, um... Esta música, na verdade, eu disse, está indo bastante viral agora, no Brasil. Então, ah, sim. Eu disse que, um... Tipo, tipo, preparar... E, apenas... Estar prontos. E, apenas, estar consciente das líricas. Então, vamos começar a... Ahhhh... Esta reação. Eu, na verdade, estou meio nervoso. Oh meu Deus. Por favor, nós apenas reagimos a uma música no álbum, que foi, um... Como você diz... Está na... A... A música de abertura, basicamente. E foi incrível. O quê? Espera, é isso a liga? Oh, sim, sim, sim. Penhasco. 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 Não sei. Oh. Oh, Deus. Oh, não, não, não. Oh meu Deus, já me sinto emocional. Espere um minuto. O que mesmo é te ver distante, botaram nosso amor numa estante. Eu tive que desaprender, a gostar tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chora. Não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu sei que chora. Não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não... meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora. Oh meu Deus. Desculpe. 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 Eu sei o que é isso. Todos sabemos o que é isso, certo? Uau. Um... Quando eles disseram que o... 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 Ok. Ok. E os vocais, por favor. E eu... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Aí. Oh meu Deus. Oh meu Deus. É. Todos sabemos quem é o ''you'' ok? Todos sabemos quem ela está refirando como ''you'' Todos sabemos, ok? Uau, 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 uau. Isso é um... Isso é... Isso é louco. Isso é louco. Isso é uma peça mestre, isso é o que isso é. Uau! 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 Eu não sei que chorar Eu não sei o que seguir Meu caminho afor Eu não sei que chorar O que? O que? O que? O que? O que? Esta é uma espécie absoluta, mano Um, porque esta música é pessoal Tipo, loucura loucura, loucura pessoal Duas Esta me fez sentir Tão muitas emoções Gostas e graças Tiro Louisa O vocal O... Não Não, 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 não Não! Como ela... Eu tenho que ouvir isso de novo. Você sabe, eu sempre pensei... Eu sempre disse que Louisa tem alguns dos melhores vocais de novo. E eu acho que ela realmente provou isso. Eu sei que você morre. O que? O que? Você vai me fazer chorar? Meu Deus. Louisa, o que diabos? Como eu digo, perra? Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho. Ele não falou português. Eu estou acusado, honestamente. Eu estou acusado. Isso é um mestre. Eu estou muito orgulhoso dela, mano. Você sabe bem quem eu sou. Você sabe bem quem eu sou. Eu estou acusada. Eu estou... Sabe bem quem eu sou. Uau, isso é para certeza que vai ser um favorito de fã, ok? Isso é para certeza o favorito de fã, eu sei. Obviamente, por causa do que a música é sobre, eu não vou entrar muito nisso, mas nós todos sabemos o que é sobre. E uau, honestamente, uau. Tudo sobre essa música é incrível! É incrível! Isso é uma espécie de fã! Isso é uma espécie de fã! Eu ouvi duas músicas desse álbum, e duas deles... Alguns dos meus favoritos, não, eles são, eu acho, meus favoritos de fã Luísa Sontes que eu ouvi. Especialmente a primeira música que reagimos a nós. Eu vou tocar um pouco, porque eu não sei como dizer o nome, eu posso ver o que é chamada na minha cabeça, mas eu não sei como dizer, eu sei o que significa. Espera, deixe-me apenas tocar para vocês, caso vocês não assistiram a minha primeira reação. Espera, deixe-me apenas encontrar o álbum. Uh, esse. A música de abertura. Ok? Isso e isso... Eles foram... incríveis! E eu amo... O, uh... O pessoal... Tipo, o, uh... O pessoal? Eu quero dizer, a coisa personal sobre o álbum. Tipo, isso é pessoalmente pessoal. E eu estou aqui para ouvir. Uau! Uau, 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 uau! Isso é inalto. Isso é inalto. Isso, o que nós ouvimos, me deu tantas emoções, eu nem sei como explicar. Luísa Sonsa, você vai estar levando a minha playlist, eu tenho certeza disso. Isso é um grande... Isso é inalto. Eu tenho que ir. Se você não me dá uma 10 por 10, eu não sou seu amigo. Isso é uma 10 por 10. Deixe-me saber o que vocês acham abaixo. E se vocês estão prontos para ver o resto das reações de Luísa Sonsa, acho que os vídeos de música provavelmente serão próximos. Se inscreva-se e se inscreva-se. E... Oh, holy moly! Tchau!